Oi, Renaud Gás! Eu sou o professor Renato Baggio. Estamos aqui para fazer a correção das provas do Banco do Brasil, agora do ano de 2023. Prova para cargo de escriturário, agente comercial. E a Sesgran Rio veio nesse ano novamente, assim como na última prova do Banco do Brasil, com três modelos de provas. Foram três provas de inglês, modelos A, B e C, com textos diferentes, mas cobrando ali basicamente a mesma coisa. Nessa forma, a gente pode afirmar que a Sesgran Rio tem sido muito justa, apesar dos textos diversos, na maneira como ela tem feito a cobrança das questões das provas, certo? Vamos a elas então, vem comigo aqui, dá uma olhadinha aqui, olha só. Então estamos aqui com o primeiro texto da prova A, certo? E a gente vai fazer uma leitura do texto, hoje o objetivo é mais fazer uma correção do que a gente fazer um estudo aprofundado daquilo que tem no texto, tá certo? Então a gente faz uma leitura do texto, até porque nas três provas a Sesgran Rio cobrou o entendimento do texto, ou seja, qual é o assunto principal do texto? Então essa foi uma pergunta que aconteceu nas provas aí, certo? Então a gente faz uma leitura corrida em inglês mesmo, pra gente se interar um pouquinho do assunto, e depois vamos pras questões pontuais, nas quais a Sesgran Rio veio cobrando de maneira bem tradicional tudo aquilo que a gente sempre pontua nas nossas aulas, tá? Olha só, ele diz assim então, começando aqui no número um, né? Olha só, aliás, a gente já tem um título que diz assim, Feds Jefferson says inflation is US Central Bank's most worrisome problem. Bom, na verdade esse título aqui, ele traz uma abreviação que é essa palavrinha FED, lembrando que FED é a abreviação de Federal Reserve, tá? E pra você saber que Federal Reserve equivale ao Banco Central dos Estados Unidos, tá certo? E aí ele vai se referir a esse termo aqui, FED, muitas vezes no próprio texto, tá? Pra você ficar atento aí a que se refere isso daí, legal? Então vamos lá, ele diz assim, E note que ele usa de novo a abreviação de Federal pra falar de alguns cargos públicos aqui no texto, tá? Ou alguns cargos institucionais que nós vamos perceber durante a leitura, tá legal? Aí ele diz o seguinte, Olha que interessante que ele trouxe alguns termos que a gente também já havia comentado, tanto nas minhas redes sociais quanto nas aulas, né? Que são em termos aqui do inglês, né? Que é o inglês técnico da área financeira. Então aqui ele tá falando de taxa de juros. Olha que interessante. E ele continua dizendo, E aí eu quero dizer que meus colegas e eu resoluí que nós vamos trazer inflacionamento de 2%. Nós estamos comitados a tomar as maiores steps necessárias. Monetário policy que estabiliza inflacionamento pode produzir long-term, non-inflationary economic expansões. O que a história da economia é um ideal framework ou ambiente para inclusive growth, Jefferson disse. So, it is important that we get back to that kind of economy. And that is what I think the intent of the Fed is. Fed chair, aqui, olha só que interessante. Ele de novo remonta o termo Fed, indicando Federal, mas chair também é uma abreviação. Então você começa a notar que o texto tá fazendo muitas abreviações, ainda que dentro do inglês técnico voltado pra área de finanças. Chair é um termo mais curto, que aqui não é cadeira, não. É um termo mais curto pra chairman, que é um sinônimo pra um presidente de alguma organização, alguma instituição. Então chair, aqui, ó, vem como forma reduzida de chairman, que é o mesmo que president, tá? Então veja que interessante, um texto bem legal. Olha o que ele diz aqui, então. Expressões idiomáticas, né? Aqui o verbo se enraizar, ou seja, se estabelecer, né? In his remarks, Jefferson said, there are reasons to think rigid conditions in the labour market are already easing. Indeed, new data on Tuesday showed a severe decrease in job openings in August that began to bring the number of workers sought by companies more in line with the numbers of unemployed. That could help reduce salary growth, Jefferson said, And there were indications as well that supply bottlenecks have finally begun to resolve and could also help slow down price increases. Bom, aqui a gente tem um termo também técnico da área de finança, né? Que envolve a palavra garrafa, bottle. Bottleneck é o gargalo, né? O gargalo aí de uma empresa sempre representa alguma parte de uma empresa a ser resolvida, onde você tem alguma dificuldade, carência, ou seja lá o que for. E ele usa o present perfect aqui pra dizer have begun, né? Então, começaram a serem resolvidos, né? Finally have begun. Então, ele tá falando do bottleneck, supply bottleneck, que são os gargalos, ele colocou no plural aqui, ó, os gargalos de oferta, já que supply tem a ver com prover, fornecer, suprir, né? Então, olha que interessante aqui o texto, opa! E aí ele continua dizendo assim, ó, vamos lá. Aqui, veja, ele vem traçando a cada parágrafo, e aliás, essa foi uma coisa nova que a Sesgan Hill trouxe, em que ela numerou os parágrafos, facilitando que a gente encontrasse as informações. Fica muito legal. Normalmente, o que a gente tem nos concursos é a numeração de algumas linhas, que vem, por exemplo, geralmente em números ímpares, né? Então, 1, 5, né? Ou então, de 5 em 5, 1, 5, 10, ou 1, 3, 9, e vai embora. Às vezes as numerações, elas assim, têm essas variações. Mas aqui não, ele veio com uma sequência cronológica, né? Unitária ali, e numerando os parágrafos, o que foi muito interessante. Fica mais fácil de achar informação. E o último parágrafo traz uma coisa muito forte, né? Que ele fala assim, né? Ó, o problema que me preocupa mais, se a inflação permanecer elevada. Ele afirma uma coisa importante, já que a prova vai cobrar a principal mensagem do texto, que o que mais incomoda ele, né, o Jefferson, é a inflação. Que ela cria, olha o que ele diz aqui, ó, cria fardos econômicos para as famílias e para os negócios, né? Burdens aqui no sentido de fardos, né? Ou problemas, enfim, né? A tradução literal é fardo. Bom, vamos às nossas questões. E aí, olha só que bacana. Ele já começa perguntando isso. O principal propósito do texto é o quê, tá? E a gente tem alguns itens aqui pra gente poder analisar. Vamos dar uma olhadinha neles? Ó, o principal propósito do texto é argumentar que, ó, reduzir o crescimento econômico definitivamente causará a inflação a se estabelecer, né? É essa a ideia principal do texto de reduzir... Veja, quem é que quer slow reduzir crescimento econômico? E será que crescimento econômico reduzido realmente faz com que a inflação se estabeleça? Ou melhora a questão da inflação? Então, nada a ver, né? Isso aqui não tem nada a ver, você ninguém quer desaceleração do crescimento econômico. Esse item tá errado. Bom, o principal propósito do texto é indicar que a inflação é um problema sério. Opa! E ela precisa ser tratada adequadamente. Olha, me parece muito bom esse item. Uma vez que no último parágrafo do texto ele destaca que é a maior preocupação dele. A maior preocupação é a inflação, certo? Bom, vamos lá. Olha como tem outros itens que são facilmente eliminados. O principal propósito do texto é sugerir que restaurar a estabilidade dos preços certamente aumentará a inflação. Peraí, quando que estabilidade de preços aumenta a inflação? Inflação tem a ver com não estabilidade de preços, né? Com aumento crescente de preços. Esse item nem tem muita lógica. Vamos para o próximo. É mostrar que controlar a inflação é uma preocupação menor. Não vou nem continuar lendo. Dentro da nossa dinâmica de resolução de prova, a gente sabe que qualquer erro no item elimina o item inteiro. O último parágrafo do texto disse que a principal preocupação é a inflação e não é a menor preocupação. A questão aqui ficou interessante por conta dele ter usado um sinônimo de preocupação que é concern. A gente conhece muito o verbo se preocupar, o worry, né? Mas aqui ele usou um sinônimo e realmente, ó, não faz sentido essas que ele está falando aqui. Vamos ver se realmente é a letra B eliminando a última, tá? Que a gente sempre trabalha com eliminação, né? Então vamos lá. Ele diz assim, ó. O principal propósito do texto é informar que a política monetária do Banco Central americano já diminuiu a inflação para 2%. Essa fica fácil de verificar se você volta para o texto. Veja, ele diz aqui, eu quero garantir a você e aos meus colegas e, ó, que eu, quer dizer, eu quero garantir a vocês que meus colegas e eu, meus colegas e eu, né? Estamos decididos que nós traremos a inflação de volta para os 2%. Peraí, se nós traremos a inflação de volta para os 2%, isso ainda não aconteceu. Letra E está definitivamente errada, portanto, a gente fica realmente com a letra B, tá? Aqui está dizendo que já diminuiu? Não. Ele colocou o Will lá no texto, que é um verbo modal que joga a frase para o futuro, portanto, a intenção é trazer para 2%. Legal? Uma questão que não foi tão difícil no sentido de que a gente tinha alguns absurdos falados nos itens ali que relacionavam preço com inflação, que é de senso comum, né? Vamos para a próxima? Olha o que ele diz na número 12. No segmento do quinto parágrafo, ele diz assim, ó, que ele diz O pior resultado, aham, olha só o nosso vocabulário, outcome é sinônimo de result. O pior resultado seria, opa, seria, eu estou tratando de uma hipótese, seria é algo que a gente usa muito, que é a forma do condicional, né? O que você faria se, e aí você está, quando você levanta hipóteses, você joga isso, essa frase condicional, para dizer, olha, o que você faria se, Ganhasse na loteria, se passasse num concurso público, né? Esse tipo de coisa. Então, veja, ó, o pior resultado seria deixar a inflação se estabelecer, né? Se enraizar. Ele pergunta assim, ó, as palavras would be, elas assinalam o quê? Um futuro certo? Não, né, queridos? Não é um futuro certo. Um passado definido? Não, até porque, veja só, quando eu digo seria, eu estou projetando uma hipótese futura, não tem nada a ver com o passado. É uma possibilidade hipotética? Nada mal, hein? Ou é um presente indefinido? Nossa, gente, o que é um presente indefinido? Não, né? Não, não tem nada a ver. Ele está falando que, ó, o pior resultado seria, ele está falando, está imaginando essa possibilidade. Não é um destino inevitável. Essa questão aqui também não ficou tão difícil, se você conhecesse o verbo modal would, que, na verdade, ele é estudado separado como verbo modal, mas ele também faz parte lá dos conteúdos das frases condicionais, as frases com if, que são as frases, as conditional sentences, tá legal? Bem legal, então, realmente aqui, sem sombra de dúvidas, a letra C. Tá muito legal, né? Vamos para a próxima. Olha só a questão número 13. No fragmento do quinto parágrafo, e é muito legal porque, veja o que eu falei, né, com relação à numeração, eu acho facilmente o quinto parágrafo, que diz assim, né, o presidente, o presidente da Federal Reserve, John Powell, admitiu que a intenção do Banco Central é diminuir o crescimento econômico, que isso causará dor e, provavelmente, aumentará o desemprego, mas que o pior resultado seria deixar a inflação se estabelecer. Olha o que ele diz nesse parágrafo. O pior resultado seria deixar a inflação se enraizar, se estabelecer, tá? Então, eles têm uma intenção de realmente, olha, reduzir o crescimento econômico, segundo esse parágrafo. Bom, mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão. Quando ele diz o pior resultado seria deixar a inflação se enraizar, a expressão take root, ó, ele quer saber bem essa, a expressão take root poderia ser substituída sem significado, né, sem mudança no significado pelo quê? Porque, poxa, take root, a gente não traduziu como se enraizar, se estabelecer. Então, pode ser a letra A ser extinta? Não, não pode. Pode ser se tornar inativa? Não. Quando algo se estabelece, se fixa, se enraiza, não é ficar inativo. Veja como eu tenho palavras nos itens que vão ficando fácil de eu eliminar, né? Posso dizer que é chegar num acordo? Se estabelecer não é chegar num acordo, não. Pode ser, ó, ser desconsiderada. Aquilo que se estabelece não é desconsiderado. Ó, se torna estabelecido. Sim, sim, é um sinônimo. Portanto, aqui a gente precisava entender um pouquinho do contexto da frase. Nós voltamos para o parágrafo, fizemos a leitura toda, mas também entender um pouquinho dos sinônimos aqui, as palavras envolvidas nos itens, né? Vamos para o número 14, que diz assim. Na seção do último parágrafo, olha só, ele fala do último parágrafo do texto, que a gente leu, a gente traduziu, e foi onde a gente tirou ali a informação mais importante no que se refere o quê, ó, a ideia principal do texto, que é eles tentarem cuidar da inflação, certo? Então ele diz aqui assim, ó, nessa questão. It remains uncertain how that will work, and in the meantime inflation remains elevated. A expressão in the meantime é sinônima do quê? Bom, vamos traduzir a frase? Vamos traduzir a frase dentro do próprio contexto do último parágrafo? Vem lá, vamos voltar aqui, olha só, ele fala o seguinte, ó, vou apagar tudo aqui para ficar lindão, mas permanece incerto como isso funcionará, e no meio tempo significa isso aqui enquanto isso. In the meantime significa que enquanto isso a inflação permanece elevada, e este é o problema que me preocupa, né, concerns me, me preocupa mais, disse o Jefferson, e o parágrafo continua. Então a expressão in the meantime, ela tem a ver com, né, por enquanto, enquanto isso. E eu preciso achar um sinônimo. Bom, agora ficou fácil, né, uma vez que eu deduzo o que que é, olha aqui, ó, não é no passado, não é às vezes, não é no futuro. Quando eu digo enquanto isso, eu tô falando de um momento presente, agora. Então não é sempre, até porque sometimes e always são advérbios de frequência, por serem advérbios de frequência indicam repetição, tá, for now, opa, por agora, por agora é o mesmo que dizer nesse momento? Por enquanto? Sim, é a mesma coisa. Então ficou mais fácil da gente deduzir. Legal? Última questãozinha da prova A, pra gente já na sequência passar pra prova B, que diz o seguinte, De novo, ele fala do último parágrafo que nós já fizemos a leitura e a tradução e diz que a inflação cria fardos econômicos para as famílias. Household é a tradução literal da palavra doméstico ou algo doméstica, tá? Tarefas domésticas, assim. Então se refere ao lar, ao lar como um todo, que dentro desse contexto tá se referindo a quem mora no lar. Portanto, traduzir como as famílias, tá? Porque ele tá falando de como a crise econômica vai afetar as famílias. Então, ele representa o fardos econômicos pra famílias e pros negócios. Então, essa frase significa que a inflação o quê? Ela alivia as famílias e os empregos? Não, né? Ela oprime famílias e empresas? Opa, nada mal. Mas eu faço o quê? Eu continuo lendo pra realmente eliminar as outras, tá? Ela estimula as instituições e o comércio? Não, não. Ela apoia as instituições e os empregos? Gente, fardo, não tem nada de apoio. Ou ela promove economias e investimentos? Não. Aqui é uma palavra muito negativa, tá? A palavra fardo, né? Um torpor. O próprio parágrafo dá essa ideia, né? De que a inflação é algo negativo. E a gente tem aqui alguns itens, aliás, vários. Olha só como você tem uma lista de prova. Aqui eu tenho um termo positivo. Aqui eu tenho um termo positivo. Aqui eu tenho um termo positivo, que suporte a dar apoio. E aqui eu tenho outro termo positivo. A única frase negativa é essa. Isso chama-se malícia de resolução de prova. De fato, é o item correto. Mas você tem que ter esse olhar na prova também. Legal? Por aqui, tudo bem? Vamos partir para a prova bem, então, sem mais delongas? Vem comigo. Prova bem na veia. Vamos fazer a mesma coisa. Uma leitura rápida aqui, para não tomar muito o teu tempo. Explicando por que cada item está do jeito que está. Porque é que essa prova foi impecável, linda, bonita. E, além de tudo, não há recursos, tá? Olha o que ela diz. O impacto do New Age Technology, ou seja, impactos da tecnologia da nova era, né? Está falando, então, de novas tecnologias. A César Grand Rio adora trazer temas de tecnologia para dentro das provas. Já tinha sido assim no penúltimo concurso, né? Anterior a esse. Vem comigo. Olha o que ele diz. Não é a primeira prova que fala de como os tempos recentes mudaram a dinâmica dos bancos e a relação dos bancos com seus clientes. Em concursos recentes, a gente teve, inclusive, concurso falando, eu só não me lembro direito se foi a César Grand Rio, tá? Falando de como a pandemia do Covid acelerou a mudança tecnológica para essa mudança da relação das pessoas com seus bancos, optando por muito mais aplicativos e atendimento online do que o atendimento presencial, tá? Então, não é novidade. Se você estivesse estudando com temas e provas recentes referentes ao horizonte aqui do campo bancário, você teria cruzado com esse texto aí, inevitavelmente, tá? Aí ele diz assim, ó, tem, tá? Thanks to AI, it is possible to conduct real-time data analysis from a large volume of data sets and provide customized solutions to banking customers. With powerful AI tools, banks can make informed decisions faster by using predictive analysis, which is the central point of AI and ML. As soon as a potential customer searches for something online, the AI tools pick it up and serve related content to leads to quick sales, that leads to quick sales. This improves customer service tremendously, as customers find tailor-made solutions without much human intervention. Banks' lending processes have also improved considerably as they can analyze customers' spending patterns, study different customer data points, and determine borrower's credit conditions. So there is much less paperwork. Customer-centric banking has become indispensable with the introduction of different kinds of software that utilize natural language processing to read, process, and understand text and speech. Banks have successfully installed digital tools to answer customer questions, which has helped them reduce the time and effort of human capital and provide quick and consistent service. Using those resources, banks are expected to save 7.3 billion dollars in operational costs. The changing profile of banking depends a lot on the internet age generation. Their expectations from their banks to provide an omnidigital experience have enabled the shifts allowing them to fulfill their banking needs sitting from a remote location. Appropriately, banks quickly jumped onto the digitalization movement and refresh their services in line with their requirements. Interessante, hein? Vamos continuar? Olha o que ele diz. Mobile banking, for example, is very popular among millennials. An insider intelligence mobile banking competitive edge study indicated that a surprising 97% of them use mobile banking. Olha que interessante. Aqui eu estou falando de estudo. Tudo que vem na frente da palavra estudo é adjetivo do mesmo. Então, um. Um o quê? Um estudo. Um estudo da competitividade, dos serviços de inteligência de bancários móveis, etc. Ele vai falando ali. Então, veja. Veja que importante que é isso aqui. Certo? E aí ele diz assim. Vamos continuar aqui. Deixa eu só limpar para ficar visualizando melhor. A partir daqui. Transferring funds, checking their transactions online, downloading their account statements or even applying for a loan is possible through a click of fingers on their mobile phones. This has also eliminated the need for physical branches, enabling banks to operate in a linear manner and cut unnecessary costs. The usage of credit cards, debit cards, mobile banking apps, mobile wallets, third-party payment apps, etc. have all increased considerably, indicating an essential shift in the customer's preferences. Banks have modernized their processes and broken the barriers between different entities involved, such as... Tem um espacinho aqui. Such as branches, ATMs, and online banking to create a continuous flow for their customers. The changing customer profile inclines towards bringing both physical and digital worlds closer. And this is influencing the finance and banking sector favorably. Banks give attention to this need for digitalization to retain their customers in the long run. O que a gente tem uma atenção nesse parágrafo aqui, aliás, nesses três parágrafos, é realmente a presença constante dos INGs, que não é nada que está acontecendo, tá? Então veja como a gente não pode sair achando que tudo que tem ING está acontecendo. Eu tenho vários adjetivos e substantivos aqui com o ING e não é necessariamente uma ação em andamento, tá? Vários, tudo bem? Então vamos continuar aqui caminhando para o final do texto que diz. Olha aí, eu não falei que ele citou a pandemia? The pandemic of COVID-19 helped the banking industry to depend heavily on digital technology and tech-enabled systems to stay alive. The result of the pandemic, however, resulted in new beginnings in the form of huge digital transformation and newer business models for the banks. The favorable impact of technology is obvious across banking institutions. Even though the banking arena has advanced in achieving digital involvement, many more unexploited opportunities exist for banks. The banks must maintain the sanctity of their customers' data and serve them with better solutions without having to sacrifice their security. The few challenges the banking sector still has are data breaches or escapes, lack of e-banking knowledge amongst their customers and the permanent technological landscape that requires constant training and updating. Plausible solutions to the above are available with a positive partnership between all stakeholders involved, such as government, industry, professionals, and of course different banking institutions. muitos, muitos, muitos termos que eu estou vendo aqui que estão muito presentes, inclusive nas minhas redes sociais. É incrível como a Cisgan Hill trouxe uma montoeira de vocábulos que eu venho trabalhando há muito tempo com a galera, tá? Entre eles, a palavra aqui, stakeholders, que significa a parte interessada de alguma organização ou algum negócio, né? Tem várias palavras aqui no texto, hein? Nossa, eu estou aqui bem fascinado, né? Lack of, que é a falta de alguma coisa. Breach, ele falou de breach aqui em algum momento nesse parágrafo. Breaches, data breaches, né? Que são o quê? Vazamentos de dados, também invocado no que eu venho trabalhando aí recentemente, mas vamos para as questões que por hora agora você quer saber se você foi bem ou não e por que que você acertou ou errou alguma questão, não é mesmo? Olha lá, o principal propósito do texto é descrever uma associação entre o quê? O principal propósito do texto é escrever uma associação entre publicidade bancária e lucros. Gente, olha como é fácil de a gente seguir alguns macetinhos meus para você acertar a questão. Aquilo que o texto não fala é falso. Aquilo que o texto não fala é falso. Falou de lucro, falou de publicidade, então, pô, vou riscar esse cara aqui. Nada a ver, nada a ver, tá bom. Ele fala sobre tecnologia digital e bancária? Opa! Opa, e setor bancário? Opa, já gostei. ou ele cria aqui, ele descreve uma associação entre a hierarquia bancária e eficiência. Ele não fala de eficiência, ele não falou de hierarquia. Sim, já houve textos da Sesgan Rio que descrevia, inclusive, toda a hierarquia, prova do Banco do Brasil, 2015, que descrevia toda a hierarquia dentro de um banco. Quem é quem? Qual é o cargo? como as pessoas têm essa ascensão dentro da instituição bancária. Não falou disso nesse texto. Próxima, ele fala sobre os processos bancários e corrupção. Falou de corrupção, o texto é todo voltado para a tecnologia, meus amores. Ou, falou sobre uma tradição bancária e a confiança dos clientes. Que tradição, queridos? Vem comigo aqui, o texto não está falando justamente sobre tecnologia, uma nova era de tecnologia no ramo do setor bancário? Como assim? Tradição, queridos? Então, você conseguiria eliminar algumas palavras aqui que invalidavam o item todo? De fato, a melhor resposta é a letra B. Tá legal? Você veja como, ó, só de olhar para o nosso macetinho, não falou de publicidade, tá? Não falou de hierarquia, nem de eficiência, nem de corrupção, nem de tradição. Pronto! Aquilo que o texto não fala é falso. Vamos para mais uma. No fragmento do segundo parágrafo do texto, que ele diz, With powerful AI tools, banks can make informed, make informed decisions faster by using predictable analysis, which is a central point of AI and ML, que seria artificial intelligence and machine learning. A palavra em negrito se refere a quê? Bom, aqui a palavra em negrito era para estar, deixa eu lembrar dela aqui, porque não saiu no nosso, no nosso, aham, aham, aqui, essa é a palavra em negrito, questão de pronome relativo, questão de pronome relativo, essa palavrinha que era para estar em negrito, e eu falei em todas as minhas aulas que pronome relativo sempre se refere ao que veio antes. Se você só lembrasse disso, eu fiz uma seta, em todas as aulas que eu falo de pronome relativo, eu faço essa seta aqui, e eu digo, cara, todas as perguntas de pronome relativo estão pautadas nessa seta, para você lembrar aqui, ou who, ou which, ou that, não importa, pronome relativo se refere ao que veio antes, ele quer saber a que se refere ao pronome relativo, está aqui, quer que eu traduz a frase só para você ver? Quer que eu traduz? Olha só o que ele diz aqui, com ferramentas de inteligência artificial poderosa, artificiais poderosas, os bancos podem tomar decisões informadas mais rápido, ao usar uma análise previsível, que é o ponto central da inteligência artificial e da máquina de aprendizagem, peraí, quem é? Predictive learning, capô, predictive analysis, não tenho mais o que dizer, pronome relativo se refere ao que veio citado antes, queridos, essa questão, por mais que você não entendesse a frase, lembrasse da minha setinha lá, você ia embolsar essa questão, não tem como, vamos embora para a próxima, no fragmento do quinto parágrafo do texto que diz, the changing profile of banking depends a lot of the internet age generation, ele fala de internet age, quer dizer, a geração, da era da internet, a geração, aqui eu estou falando de geração, o que vem na frente indica que tipo de geração é, então geração da era da internet, que é essa geração que já nasceu com a internet, a expressão em negrito se refere a pessoas que, bom, vamos lá, então ele fala do seguinte, the changing profile of banking depends a lot on the internet age generation, ele está se referindo a justamente isso que eu marquei aqui, então ele está falando o seguinte, a expressão em negrito se refere às pessoas que, essa expressão aqui, vou deixar ela marcada como eu marco a texto, essa expressão, the internet age generation, ela se refere às pessoas que o que, vamos lá, agora vamos ver os itens, que não tem equipamento digital, se é a geração da era da internet, pelo amor de Deus, não, ou que não gostam da comunicação digital, não, né, quando eu falo de geração da era da internet, essa galera nasceu com isso e é totalmente voltada para isso, ou que não, ó, que não podem usar a rede mundial de computadores, www, World Wide Web, ou seja, a própria internet, não, ou seja, que constantemente usam serviços da internet, opa, ou que não usam comunicação virtual, gente, essa expressão claramente se refere a quem faz uso constante da internet, resposta correta letra D, tá certo, você viu que bacana, você viu que mesmo sem aparecer o negrito aqui para mim, eu consigo deduzir a partir da olhar aqui para os itens, qual é o termo ao qual ele está se referindo, de tão clássica que são essas perguntas aí, evidentemente que tem uma bagagem, eu estou fazendo agora 22 anos de trabalhos com concursos públicos ininterruptos, tá, então evidentemente o olho está muito bem treinado, mas não é à toa que eu consigo entender o que cai na prova e desenvolver toda uma metodologia que eu faço você acertar. vamos para o número 14, aliás, perceba que eu li o texto de maneira corrida, talvez você não tenha entendido o texto na íntegra, mas as questões são muito modulares, então, isso eu também falo nas minhas aulas, às vezes o texto é muito rebuscado, mas as perguntas elas te ajudam, elas te dão saídas honrosas, elas são referentes a pontos específicos do texto, e mais, você com as técnicas que eu desenvolvi, por exemplo, aqui eu te falei que aquilo que não é mencionado no texto está errado, você acaba tendo chances maiores também, é uma, é um dos meus bisous, vamos embora, vamos embora para mais um pouquinho que a gente tem a prova C ainda, tá? Então vamos para o número 14 que diz, ó, no sétimo parágrafo do texto, a frase, we have all increased considerably, indicating an essential shift in the customer's preferences. A palavra em negrito pode ser substituída com o que? É essa palavra que ele quer saber aqui, ó, e aí eu falo, eu já falei que cai muito em texto essa palavra, que é só você olhar para a tecla do teu computador, quando você aperta shift e uma tecla, ele não vai justamente com o shift usar a outra função que a tecla tem? Todas as teclas do teu computador tem mais de uma função, né? Tirando grande parte das letras, mas os números vêm com símbolos e não sei o que, então você aperta o shift para acionar um outro, né, uma outra função da tecla, você muda a função da tecla, então shift tem a ver com mudança entre outras coisas, né? Claro que se você é um médico, aí a gente usa no termo médico a palavra shift como plantão, né, o teu turno, enfim, mas tem a ver com mudança mesmo, então ele diz assim, olha só no nosso texto, tá? Revolve increased, ele fala que alguma coisa cresceu consideravelmente, indicando uma mudança essencial nas preferências do consumidor, não tem nem o que voltar no texto porque essa palavra nesse contexto significa claramente mudança, a palavra em negrito pode ser substituída sem qualquer mudança no significado pelo quê? A palavra shift que eu te traduzi como mudança, ela é o verbo mudar, é escapar, é fazer a inclusão, é reclamar ou é incerteza? Poxa, tem nem o que falar, né? Aqui é uma questão de você também ter um repertório legalzinho de vocabulário, daria para deduzir voltando no texto, voltando com essa questão. E a última da prova B que diz o seguinte, do parágrafo nono, pode-se concluir que, eu não te disse que esse one cai muito em prova como um pronome indefinido e que é legal de traduzir ele usando junto com outro verbo como se ele fosse uma partícula reflexiva, que não é poder, então pode-se, pronto, tá vendo? Pode-se concluir que a pandemia do Covid-19, o que é que a pandemia fez? Essa é uma questão muito interessante, por quê? Porque quando você, ó, quando você volta para o texto é fácil de achar, não só porque ele falou que está no nono parágrafo, está aqui, Covid-19, olha o que ele diz nesse parágrafo para a gente fazer bem como você deveria ter feito, tá? A pandemia do Covid-19 ajudou a indústria bancária a depender pesadamente de tecnologia digital e de sistemas de capacitação de tecnologia, né? Tech Enabled, né? Para sobreviverem, ou seja, ninguém podia sair de casa, os bancos tiveram que se aprimorar no mundo digital. O resultado da pandemia, porém, resultou em novos começos na forma do quê? De uma transformação digital enorme e novos modelos de negócios para os bancos, ou seja, foi benéfico para os bancos, certo? A pandemia foi muito boa para os bancos no que se refere, vamos falar aqui do texto, tá? Ao aspecto de desenvolvimento tecnológico que exigiu que os bancos tivessem. Então, vamos para a questão. A questão diz que ela ajudou a controlar a inflação, de novo, ele falou de inflação nesse texto, queridos, aquilo que ele não fala, ou atraiu novos consumidores, ele falou de atrair novos consumidores, ele não falou, ele não falou de atrair nada, não, ele falou de interromper os serviços bancários, Deus o livre, você já viu o banco querer que você não mexa no teu dinheiro lá, que você não movimente, não, né? ou ele criou novas, ó, novas filiais bancárias, não, não criou novas filiais, pelo contrário, tá? Você parar para pensar um pouquinho, a gente tem mais serviços digitais, mais serviços remotos, menos necessidade de pessoal no front end lá do banco, né, fazendo atendimento, e portanto, até menos necessidades de agências bancárias. Agora, você viu o boom de bancos que abriram que nem unidade física tem, né, você tem vários bancos digitais, então não, então realmente enriqueceu a tecnologia bancária digital? Com certeza sim. Legal? Com certeza sim. E aí, estamos aqui há um tempinho juntos já, mas tem fôlego, quer dar uma olhadinha já para ir praticando? Quer dar uma olhadinha na prova C? Vamos lá? Eu estou com a prova C aqui, deixa eu dar uma olhadinha nela, então vamos fazer a correção da prova C juntos, vem comigo, olha só, está aqui na mão já para você, e claro, né, não tem como o examinador acertar os tamanhos dos textos, realmente, nesse quesito, a gente teve textos maiores e menores, né, mas, de qualquer forma, a maneira com que as perguntas foram feitas foram extremamente justas e foram equiparadas. O examinador conseguiu, e esse é um, eu tiro meu chapéu para vocês ganham em Rio, essa é uma habilidade muito interessante, em que ele manteve um padrão do que cobrar, né, então, cobrei dedução de vocabulário em uma prova, vou cobrar nas outras, cobrei entendimento geral do texto, cobrou nas outras, tá, então houve um padrão que nesse sentido foi muito justo, não há o que reclamar, tá, essa prova está incontestável mesmo. como ensinar seus filhos a terem bons hábitos financeiros, a palavra mania aqui tem papel de adjetivo, a gente já conhece essa história toda por causa, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Por causa do, do meu, mas, credo, por causa do meu macete da garota bonita, certo? tão feita, vamos lá, vamos ver onde é que tá isso aqui, ah, meu Deus do céu, que tudo pirou, tudo bem, deixa eu falar, melhor não ficar escrevendo mais ali que o negócio ficou brabo, tá bom? Vamos lá, olha o que ele diz aqui no começo do nosso texto, as a parent, opa, parent não é parente, é pai e mãe, então, como pai ou como mãe, é isso que ele tá dizendo aqui, as a parent, you want the best for your children, this doesn't necessarily mean, you want them to have the best clothes, the latest toys, the coolest gadgets, gadgets são cacarecos, são engenhocas, enfim, é uma palavra genérica pra você dizer coisas, tá? Geralmente alguma coisa que tem a ver com, não necessariamente tecnológica, tá? Mas a gente traduz como cacareco, engenhoca, coisas, tá bom? É um termo bem genérico. Most likely, palavra que cai muito em prova, significa provavelmente, provável, propenso, most likely, it means you want to lay a foundation that they can build upon to do well in life. Olha a importância de se ler a frase com as pausas corretas. Eu tive até um aluno que depois da prova mandou uma mensagem no meu Instagram dizendo assim, professor, eu consegui ouvir você lendo na minha mente, né? Porque é importante isso, eu vou ler de novo essa frase aqui a partir daqui, ó, most likely, it means you want to lay a foundation that they can build upon to do well in life, to do well in life. Without a working knowledge of money, it's extraordinarily difficult to do well in life, says Sam X. Uh, Sam X, yes. Rennick, co-creator of Sam Rabbit, a children's character and financial literacy initiative. Money is central to managing life, day in and day out, where we live, what we eat, the clothes we wear, the car we ride, healthcare, education, child raising, gift giving, vacations, entertainment, heat, air conditioning, insurance, you name it, money is involved. Então aqui ele citou vários exemplos de várias coisas que envolvem custo, dinheiro. Então ele fala, ó, você pode dizer o que quiser, dinheiro está envolvido, né? Quando diz assim, you name it, é, vai dizendo aí, é nesse sentido, pode dar exemplos, tá? Aí ele fala, if you want to play a key role in shaping your children's feelings, thinking and values about money, you need to give them the gift of financial literacy from an early age, que seria uma alfabetização financeira. É isso que ele quer dizer no texto. Lessons should begin before age seven, Rennick says, because research shows that money habits and attitudes are already formed by them. Actually, showing them how money works is more effective. so let them see you buying things with cash. Your kids' early interactions with money will likely involve spending. They see you using it to buy things, including things for them. So it's important to teach them from a young age that money isn't just for spending. They should be saving money regularly, too. Saving teaches discipline and delayed gratification, Rennick says. Saving teaches goal setting and planning. It emphasizes being prepared and it builds security and independence. Help your kids get in the habit of saving by giving them a piggy bank or savings jar where they can deposit coins or cash. Kids need to have money on their own so they can learn and learn how to make decisions about using it. An allowance can accomplish that. However, you should consider requiring your kids to do certain tasks to earn their allowance. Just about everyone values money they earn differently than money they receive, Rennick says. There are some kinds of housework the kids have to do without pay because they're expected to help out as part of a family. But they can have specific activities they need to complete if they want to get paid. In addition to wanting his kids to understand that money is earned, it is important that they can learn to live within the budget. Oh, palavra técnica da área de finanças que significa orçamento, né? Um dinheiro pré-estabelecido. Então, que eles precisam aprender a viver com um orçamento, dinheiro pré-estabelecido. My two youngest children would constantly ask for money and spend like drunken sailors, says Tim Sheehan, co-founder and CEO of Greenlight, a debit card for kids with parental controls. When I started paying them an allowance, I told them that that was all the money they would get and that it was up to them to manage it. Amazingly, it worked, he says. They track how much money, how much they have coming in and going out and how much they are saving using the Greenlight app. Learning how to budget now will help them when they enter the real world, Sheehan says. A key reason that it is important for you as a parent to teach your kids financial lessons is because you can share your money values through those lessons. If you value giving to others, you can introduce that value to your children by helping make it a habit for them from an early age. You could do as Chase Peckham from the San Diego Financial Literacy Center did with his kids when they were little and create spending and saving and giving jars. Jars são potes, né? Então, esse pai aqui criou potes do quê? Potes de gastos, de economias e de doações. Né? Então, são potes, vários potes. Imagine potes onde eles vão guardando dinheirinho e aí tem o potes para gastar, o potes para economizar, save, é guardar, economizar, e o potes para dar, doar, doação. É isso que ele diz no texto, né? Then, help your children plan their giving, ou planejar as suas doações, by discussing what groups or causes they want to support. Cara, o texto é lindo, né? Just as important as the lessons you teach your kids about money are the ways you discuss and handle money when you're around them. For example, if you complain about having to spend too much on certain things and then take your kids out for compulsive shopping, you're sending mixed messages. If you want your children to develop good spending and saving habits, they need to see you making smart spending and saving choices. In short, practice what you preach and preach with consistency. Pratique o que você prega, né? Com relação ao dinheiro. And preach with consistency. Educate in your children about personal finance is a process that can take time. But if you put the effort and continue to communicate a clear message about money, you will instill good habits that will serve your children well. Instill, né? Você vai instaurar, incutir. Meu Deus, que verbo é esse? É no sentido de estabelecer, tá? Você vai incutir neles, você vai estabelecer neles, vai como se fosse instalar neles bons hábitos quanto ao dinheiro e a... Vamos lá. Olha só, você viu como em todas as provas ele trouxe o principal propósito do texto é o quê? O principal propósito do texto. Mas vamos começar pela ordem aqui, pela questão número 11 que diz, na frase, money is central to managing life, day in, day out. A expressão day in and day out, que a gente traduzir como... como a gente pode traduzir, né? Ué, dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Não, não exatamente. Day in, day out tem a ver com uma ideia de totalidade, tem a ver com dia após dia. Dia após dia. Porque senão ficaria dias alternados e não é essa ideia. A ideia é que é dia após dia. Entra dia, sai dia. Entra dia, sai dia. É dia após dia. Não é dia sim, dia não. Porque se fosse dia sim, dia não, seria every other day. E aí, claro, se é dia após dia, meu Deus, né? Não preciso nem mais ficar olhando para todas as opções aqui. É every day. Cara, essa aqui chega a ser tão tranquila que você poderia deduzir que geraria uma desconfiança na prova, é ou não é? Você ia falar, cara, deve ser every day, mas está muito na cara. E aí você ficaria inseguro de tão na cara que está, né? Acho que foi um presente do examinador para dar uma ajuda diante do texto longo e pesado, tá bom? O principal propósito do texto é o quê? Melhor maneira de se resolver questões assim é como? É você achando o erro nos itens, porque qualquer erro anula tudo. Então vamos lá. É afirmar que hábitos com o dinheiro não podem ser ensinados? Não vou nem continuar lendo. Ele está falando de educação financeira, pelo amor de Deus. Como não pode ser ensinado? Letra B. Então seria, por exemplo, que listar as maiores dificuldades e desafios para se ensinar finanças pessoais para as crianças? O propósito do texto é listar alguma coisa? E principalmente listar as maiores dificuldades? As pessoas nem sabem como fazer. Vão falar de dificuldade? Não. Não é o principal propósito do texto. Vamos lá, vamos tentar achar mais erros. A principal propósito do texto é demonstrar a ineficácia de se ensinar crianças pequenas a lidar com dinheiro. Ele falou no texto que era para começar até antes dos sete anos. Quer ver? Está em algum lugar aqui, quer ver? Ouviu? Ó, ó. As lições deveriam começar antes dos sete anos. Antes. Como é que o item vem aqui agora me dizer que é ineficaz ensinar crianças pequenas? Se é para ser antes dos sete anos, você viu como ele está fazendo tudo em conformidade com o texto e não é difícil achar essa informação? Bom, só ficamos entre duas, hein? É mostrar para os pais, opa, pais? Espera aí, o texto não começa assim? Como um pai ou como uma mãe você quer o melhor para os seus filhos? Ele começa já destacando isso, já me chama a atenção, tá? Não é um indício, mas me chama a atenção, tá? Ó, mostrar a importância de se ensinar crianças como usar o dinheiro e maneiras de fazê-lo ou provar, ó, the point, provar o ponto de que dar dinheiro para as crianças terá um efeito negativo na vida adulta delas. Que efeito negativo que ele falou do texto de educação financeira? Nenhum. Por eliminatória, eu fiquei com a letra D, tá? Por eliminatória, que aliás, a letra D está em consonância com o texto mesmo. Legal? Vamos a mais uma? Olha lá o que ele diz. O segmento do parágrafo 2 que diz Saving teaches goals setting and planning. Olha como é que a gente traduz esse cara em que na hora do texto eu te disse para parar de achar que o que tem em NG é o que está acontecendo. Ele está dizendo o quê? Economizar ensina. Ensina o quê? É cumprir com objetivos, né? Estabelecer objetivos e planejamento. Então, quando você vai economizar dinheiro, você precisa estabelecer um objetivo, e um planejamento para isso. E ele diz assim, ó, ela enfatiza It emphasizes being prepared and it builds security and independence. Enfatiza estar preparado e constrói segurança e independência. A palavra it se refere a quê? Clássica! Meu Deus, eu preciso te olhar para estregar na cara que eu falei que ia cair uma questão assim. Sempre cai, aliás, também caiu nas outras provas. na forma de a palavra em negrito se refere a quê? Que era o tal do it. Sempre cai, sempre cai, só que aquele que é um pronome pessoal. Só que a gente já sabe que esse tipo de coisa aqui, ó, sempre se refere ao que veio antes. Um pronome sempre se refere ao que veio antes. Economizar ensina estabelecer metas e planejamento. Isto enfatiza estar preparado e constrói segurança, blá, blá, blá. Isto o quê? O que é que ensina estabelecer metas e planejamento? Economizar. O que é que enfatiza estar preparado? Economizar. O pronome it se refere ao que foi citado anteriormente. Pronto. Não tem o que dizer. Tá legal? Aí, claro que aqui envolvia um entendimento do texto. Mas o pronome tem essa função. não repetir aquilo que já foi mencionado no texto, tá? Número 14. Estamos chegando ao fim. Diz assim. Na frase do parágrafo 2. Your kids' early interactions with money will likely... Eu falei do likely. O que eu traduzi mesmo? Que ele é propenso. Provável. Eu sou um chato porque há anos eu falo dessa palavra aqui reiteradamente e ela continua caindo. Olha o que ele diz aqui no texto. Vem comigo, ó. Seus... Não. As interações precoces dos seus filhos porque esse apóstrofo aqui indica posse. Ele é o mesmo que o apóstrofo S, tá? Então, indica que o que veio depois pertence a quem está com esse apóstrofo. Então, eu traduzo assim. As interações precoces dos seus filhos com o dinheiro envolverão provavelmente gastos. A palavra likely pode ser substituída sem significado, sem mudança no significado pelo quê? Se ela é provavelmente, pelo amor de Deus, né? Não é finalmente. Não é... Simile pode ser perfeitamente. Essa palavra cuidado com ela. E também pode ser aparentemente. Não é finalmente e não é realmente. Cuidado. Já falei isso também várias vezes e caiu no item, hein? Já te falei para não achar que eventually é eventualmente. É um sinônimo de finally o que reforça que eu não posso ter duas respostas iguais então elas estão de fato erradas, tá? Bem interessante esse item aqui mas não precisava muito do contexto. Essa palavra sempre significa só isso. Propenso, provável, tá? E também pode ser advérbio, provavelmente. E aí a número 5 diz assim questão 15, perdão. No terceiro parágrafo que ele fala de uma mesada, né? Allowance a gente pode traduzir no contexto do texto por mesada. Também pode ser traduzido como pensão para o caso de pessoas que pagam uma pensão alimentícia ou uma pensão para um ex-cônjuge. também pode ter essa alusão, tá? Mas a tradução mais comum é como mesada. Então uma mesada pode cumprir com esse papel, né? If that, porém ai, ai, ai eu falei na SRV ó, porém você deveria considerar exigir dos seus filhos que façam algumas tarefas para ganhar a mesada deles, né? Então ele falava que uma mesada pode ajudar nessa questão de criar no cérebro uma recompensa por algo feito, né? Para ele entender que o dinheiro dele vira fruto do trabalho, certo? E aí ele fala bem isso aqui, né? Que a palavra however estabelece uma ideia do que? Não há dúvida however é sempre uma conjunção adversativa e se ela adversativa ela indica contraste acabou não tem o que dizer é contraste não é razão não é propósito não acrescenta nada na frase não está concluindo está trazendo ideia de contraste e essa realmente foi fácil porque é muito batida essa questão das conjunções em especial however que é uma conjunção muito comum o examinador só aproveitou para jogar ali no texto de maneira muito legal porque tem que ser cobrado sim uma vez que conjunções tem muito a ver com o entendimento do próprio texto ficamos por aqui espero que tenha sido esclarecedor ainda que um pouco breve né? mas a gente também terá outros momentos em que eu vou fazer destrinchadinho e minuciosamente todos esses textos aí fique ligado nas redes sociais que vai aparecer para você e excelentes provas merecem ser estudadas a fundo com todas as questões léxicas semânticas e estruturais da língua referentes aos textos para que você possa aproveitar disso em outras provas porque vou te confessar eu vi muita coisa ali que eu vi em muitas provas de muitas bancas nessas três provas da CES Grand Rio excelente o nível excelente vocabulário os temas dos textos atualizadíssimos enfim ficamos por aqui precisa de mim? entre em contato comigo lá pelo meu Instagram em inglês com o Renato Bagem a gente se fala bye